O cabo da Polícia Militar, Adriano Ricardo Camolês, foi homenageado pelo ato de bravura no socorro do rapaz que invadiu a Catedral de Ribeirão com uma arma na semana passada. No momento do atendimento à ocorrência, diversos fiéis estavam na igreja. Camolês recebeu a Láurea de Mérito Pessoal em Primeiro Grau, uma das maiores honrarias que a Polícia Militar dedica. Valorização profissional total, essa é a Láurea de Primeiro Grau, é o que a gente mais deseja alcançar. Para mim, eu fui muito bem agraciado aqui na corporação.